Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou dar uma repaginada nesse cantinho aqui, ó Que é onde vai ficar a fonte Ali na parede tinha dois furinhos, que tinha uma prateleira já E aí eu vou reaproveitar aqueles furinhos pra colocar dois vasinhos Que vão ser esse daqui, ó Dois vasinhos de parede Eu já fiz uma gambiaga pra tentar ajudar vocês E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer Como é que eu vou colocar o arame no vaso, né? Aqui, gente, ó, eu peguei esse arame Envolvi ele aqui no pote, né? No pote que eu vou usar, ó, vou virar assim Coloquei ele aqui por baixo E aí aqui ele tem duas saídas Aqui seria pra colocar dois freguinhos Mas como eu não quero furar a parede Eu coloquei o arame, vou juntar eles aqui, ó E vou fazer uma voltinha aqui com esse ferrinho Que vocês vão ver já Ó, vou dobrando assim, ó Sempre empurrando pra ele não sair do lugar Aí eu vou colocar esse ferrinho aqui, ó E vou dar uma volta assim Deixa eu ver se vocês conseguem Vou dar uma volta assim, ó Pra ele ficar com um buraquinho Onde o prego vai entrar Na parede Ó, tá vendo que ficou com um buraquinho? Aí isso aqui eu escondo aqui pra baixo Ó, pronto, tá pronto Ficou meio tortinho Mas eu vou ver se eu consigo puxar ele pra cá um pouquinho Pra colocar aqui na parede Onde vai ficar Aqui no preguinho Ele encaixa direitinho, tá vendo? Só que ele ficou meio tortinho Vou ver se eu consigo dar um jeitinho Pra poder ele voltar Voltar aqui pro meio E vou torcendo pra ele ficar bem firme Ó, agora ele tá mais no meio, tá vendo? Vou empurrando ele pra cima E agora dá certinho Deixa eu botar aqui pra vocês verem Ficou no meio direitinho E aí agora eu vou escolher umas plantinhas Pra poder tá botando no vaso E aí eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Deixa eu só organizar aqui Então gente, já organizei aqui As plantinhas que eu vou usar na jardinheira Vai ser esse aspargo Uma eu vou colocar o aspargo E a outra eu vou colocar essa peperônia Eu tinha ela, ela era bem grande Bem cheia Mas aí com o tempo Ela foi morrendo Eu não sabia cuidar E aí só ficou esse pouquinho aqui, ó E tem uma mudinha aqui também E a outra que eu coloquei lá na fonte Que vocês viram no vídeo passado Eu vou soltar ela Daqui dessa terra que ela tá Tá uma terra bem fofinha E vou começar a colocar ela aqui Eu já coloquei o substrato aqui dentro também Vou fazer os furinhos E vou começar a colocar aqui Ela é uma plantinha, gente Que gosta de bastante umidade Mas nem tanta, sabe? Ela gosta de tá com um substrato bem úmido E ela não gosta de ficar no sol Ela não gosta muito de sol E aí a gente Até a gente aprender a cuidar mesmo das plantas A gente mata elas, né? A gente mata bastante Então agora eu consegui aprender a cuidar dela Eu tô com essas mudinhas aqui E aí eu quero colocá-las num vaso bem bonitinho Fazer um arranjo bem bonito Ó Ela vai soltando raízes aqui, ó No meio desse... Na junta onde nasce a folha, né? Ela brota bastante E aí eu quero colocar ela aqui Porque eu acho que vai ficar bonitinho E eu acho que ela vai gostar também De um vazinho novo Tem essa outra mudinha aqui também, ó Essa daqui também tá bem bonitinha E aí E aí esse daqui já tá pronto, gente Tem pouquinhas mudinhas Mas não tem problema Conforme ela for enchendo, né? Eu vou fazendo mais mudinhas, ó Vou colocar ela lá no lugarzinho já Com asparrago eu vou colocar aqui também Só que ele eu vou ter que ter o maior cuidado Pra plantar ele daqui Porque a raiz dele é bem profunda Eu vou tirar ele em outro lugar E aí eu volto Gente, soltei lá Ele tem bastante raiz, ó E a raiz dele é interessante, ó Dá uma batatinha Ó Ele tem várias batatinhas na raiz, ó E eu acho que é por essas batatinhas Que sai a muda Que sai a haste, né? Tem até uma hastezinha aqui, ó Ele vai sair nessa haste assim, ó E depois dá a folhinha Eu vou tentar quebrar aqui, ó Soltar Ó, consegui Olha que gracinha Ó, no todo eu consegui tirar três mudinhas, ó Três mudas Olha que graça Eu vou replantar só esse maior aqui, ó Tirar um pouco dessas raízes aqui, ó E vou replantar ele aqui dentro Nossa, vou ter que tirar bastante terra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Atenção Gente, olha como é que ficou, ó. Ai, meu Deus. Ficou uma gracinha, ó. Gente, já finalizei aqui. Quero mostrar pra vocês como é que ficou, ó. Pendurei lá na parede. Ó, o aspargo e a peperoni. Aqui quebrou um cabinho do aspargo e enfiei aqui, ó. Mas ficou assim. Já até dei uma molhadinha assim por cima, só pra tirar a sujeira. Mas ficou assim, ó, na parede. Ficou bem bonitinho. Deixa eu mostrar de longe como é que ficou. Aqui na bancada eu coloquei essa tilândia. Essa tilândia e uma bromélia. A mesma bromélia que eu coloquei aqui, ó. Que tinha várias mudinhas e aí eu coloquei todas ali e resolvi colocar aqui também. E aí coloquei desse lado tilândia e bromélia. E aqui do outro lado eu coloquei a mesma coisa. Tilândia e bromélia. E aí na bancada ficou assim, ó. E aqui na parte de baixo eu coloquei a minha palmeirinha. E aquela plantinha ali que eu não sei o nome. Ó, ficou bem bonitinho. Coloquei um cano ali pra ela ir subindo no cano. E a palmeira. Tá bem bonitinha. Ela tá até com um frutinho, ó. Tá com vários, vários negocinhos de frutinho. Tem mais ali do outro lado também. Mas é isso, gente. Ó, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido o vídeo, né? Ficou meio... Meio desajeitado. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Obrigada a todos os inscritos. Se inscrevam no canal, ok? Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.